Agora pra mim, eu te amo. É pra fazer o que então? Namorar comigo. Xê, é impossível namorar contigo. Por quê? Porque tenho namorado. Eu sou um diabo. Quem? Eu sou uma doença. Você não é um diabo, falei que você é um diabo. Eu sou um bicho de sete cabeças. Hum? Sou um bicho de sete cabeças. Não. Sou o quê? Hum? Olha, merece namorar. Não, merece namorar, mas não comigo. Então eu mereço namorar. Não.